vamos preencher um combo box por programação para tal criamos um combo box que é por programação e um botão vazio vamos ao código do botão e vamos na mesma criar um array de meses que é do tipo string e vamos atribuir os valores dos meses todos do ano janeiro fevereiro março como é string está entre aspas simples e separado por vírgula agora vamos dizer vamos criar um ciclofor e dizer que de 1 a 12 corresponde aos meses vamos adicionar um novo elemento a lista do nosso combo meses o elemento vai ser o array meses índice índice e vamos agora atribuir a propriedade glink para que o retorno seja diferente de 1, 2, 3, 4 e por aí fora como é um caso do meses para dar uma coisa completamente diferente vamos por exemplo se for janeiro retornar em string janeiro traço traço 01 para isso vamos dizer vai retornar o gelinca abrir e fechar parênteses vai ser vai ser os meses índice mais um traço de menos mais um traço de menos um zero por exemplo mais mais o próprio índice fechar o gelinca e fechar a função listead portanto para o mês de janeiro ele vai retornar janeiro 01 vou acrescentar pôr como comentário para o mês de fevereiro ele vai retornar fevereiro traço 02 fevereiro traço 02 e é isso que nós temos aqui listead é igual aos outros casos todos onde vamos preencher com a string que está aqui pôr janeiro janeiro pôr fevereiro pôr fevereiro e vai retornar a string meses ou seja janeiro traço 01 mais o índice vamos executar a nossa janela vamos executar a nossa janela o combo está vazio vamos ver agora está preenchido como não temos nenhuma função que se veja o retorno não estamos a ver o que acontece espero que tenham gostado até a próxima curta o INDEV para a próxima tchau 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 tchau